Graças a Deus que nos concede a vitória por intermédio do sangue de Jesus, eu cumprimento a todos os meus irmãos e irmãs com a santa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje vamos estar orando o Salmo 126. E Deus certamente nos abençoará de forma toda especial. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, faça o seu pedido de oração, fique à vontade. Eu sempre estou apresentando diante de Deus todos os pedidos de oração e que as bênçãos e as vitórias do Pai esteja sobre a sua vida, sobre a sua família, no nome de Jesus. O Salmo 126 é um Salmo muito belo, muito lindo. Vamos estar lendo verso a verso e vamos também fazer a oração do Salmo 126. permaneça até o final desta oração, deste vídeo e eu tenho certeza que Deus vai falar forte com você através desta oração, através desta mensagem. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cânticos. Então se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. Nesse verso 1 e nesse verso 2, nós podemos contemplar a fidelidade do nosso Deus para conosco, um Deus que não desampara o seu povo. Um Deus que está sempre conosco para nos defender e nos conceder a vitória. E no verso 2, o salmista declara dizendo, Então a nossa boca se encheu de riso. Ou seja, em nossas vidas, sorrir. Às vezes é algo difícil. Às vezes as lutas, as provações da vida podem tentar tirar o sorriso da tua face, do seu rosto. Mas não deixe de sorrir. Não deixe de se alegrar na presença do Senhor nosso Deus. Por mais que as lutas e as adversidades da vida venham contra você, Não deixe que nada nesse mundo, nada nesta terra tire o sorriso do teu rosto. O sorriso do teu rosto. Quem desenhou foi Deus. E Deus, ele ama e deseja que você e eu e nós venhamos sorrir e nos alegrar. E é por isso que no verso 2, nos diz assim, Então a nossa boca se encheu de riso. E a nossa língua de cânticos. Deus, nunca deixe de sorrir. Nunca deixe de sonhar. Nunca deixe de acreditar que o melhor de Deus já chegou E mais bênçãos ainda chegará na sua vida. Nunca deixe de louvar, de cantar hinos de adoração ao Senhor. A Bíblia fala que Paulo e Silas estavam presos Porque tinha pregado o Evangelho. E descreve-nos a Bíblia que eles oraram e cantaram hinos de louvores. Essa história está escrita no livro de Atos dos Apóstolos. E de repente, enquanto Paulo e Silas cantavam, Houve um terremoto e as cadeias se quebraram. O teu louvor, a tua adoração, quebra as cadeias do inferno. Enquanto você adora, o Senhor trabalha ao teu favor. No momento que você coloca uma música evangélica E começa a escutar aquele louvor de adoração Nesse exato momento, os demônios caem por terra Porque Satanás não gosta de adoração. O inimigo não gosta do louvor que adora ao Criador. E no momento que nós adoramos, o inferno estremece No momento que nós adoramos, os céus se abrem No momento que nós adoramos, os anjos descem e sobem No momento que nós adoramos, as cadeias se quebram E a vitória chega em nossas vidas E no momento que Paulo e Silas adoravam, cantavam Houve um terremoto naquela prisão E as cadeias e as algemas se quebraram Para a glória de Deus Eu não sei, minha irmã e meu irmão O problema que você está vivendo ou enfrentando Mas de uma coisa eu tenho certeza Enquanto você adorar O Senhor está enviando um anjo forte Para quebrar as maldições Para quebrar as barreiras O Senhor está enviando o seu poder Para desfazer o mal e te conceder vitória Por isso, adore E nesse verso 2 Do Salmo 126 O salmista está dizendo Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos Então se dizia entre as nações As nações diziam da seguinte forma Grandes coisas fez o Senhor a estes Um dia, o mundo olhará para nós e vai dizer Grandes coisas fez o Senhor a estes Quando o inimigo contemplar o teu sorriso e o teu cântico A tua alegria na presença de Deus Eles dirão, o mundo dirá Grandes coisas fez o Senhor na vida daquela mulher Na vida daquele homem É muito bonito, é muito belo É muito bonito, é muito belo Que mesmo nas provas, mesmo nas lutas Nós temos motivos para se alegrar Por causa da presença de Deus dentro de nós O mundo está em crise O mundo está em crise Mas nós estamos em Cristo Jesus Estamos firmados na rocha Que é o nosso Deus Estamos firmados em Cristo O vento pode soprar Mas você não cai Porque a sua casa A sua vida Está na rocha Que é Jesus Cristo E você não cai E quando o mundo contempla O cristão Firme na rocha Eles não entendem O mundo não entendem O cristão O mundo não te entende O mundo não me entende O mundo não consegue compreender O porquê Mesmo diante das lutas Mesmo diante das provações Mesmo diante das decepções O crente tem motivos O crente tem motivos de se alegrar Levantar as mãos aos céus E dizer Bendito seja o Senhor O Deus eterno para sempre Quando Jó perdeu tudo o que ele tinha Filhos, riqueza, saúde Jó não reclamou Jó não murmurou Pelo contrário A Bíblia fala que Jó disse Deus me deu Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor Para sempre Jó Não precisou ver razões Para compreender A luta e a prova Que ele estava vivendo Ele precisou apenas ver Deus E isso foi o bastante Para ele suportar Toda a luta Que ele viveu Você e eu Nós precisamos ver Deus Nos momentos difíceis E por isso Que esse Salmo 126 É o retrato Da presença de Deus Na vida do cristão Porque nesse verso 2 Nos diz isso Então a nossa boca se encheu de riso E a nossa língua de cânticos Então se dizia entre as nações Grandes coisas fez o Senhor a estes E no verso 3 Ele confirma dizendo Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Grandes coisas o Senhor fez por você Minha irmã Grandes coisas o Senhor fez por você Meu irmão Você pode se perguntar Qual foi a grande coisa Que Deus fez por mim Eu vou te responder A grande coisa que Deus fez por você E por mim E por nós Foi morrer na cruz do Calvário E nos conceder a salvação O seu nome está escrito No livro da vida Você pertence a Deus E Deus está dentro de você Deus nos dá livramentos Todos os dias Todos os dias que você sai de sua casa Para ir para o trabalho Deus está te livrando Você já imaginou tantos livramentos de morte Deus já deu para você Tantos livramentos de morte Deus já deu para os seus familiares Tantas vezes Deus nos livra do mal e do perigo Por isso que o Salmo 126 no verso 3 nos diz Grandes coisas fez o Senhor por nós E por isso estamos alegres Existem pessoas Que o motivo da felicidade delas Está nas coisas deste mundo Mas o motivo e a razão De nossa felicidade Precisa estar em Deus Se a razão da minha felicidade É Cristo É Deus Eu posso dizer com clareza O Senhor é meu pastor E Ele não me faltará Por esta razão, minha irmã Por esta razão, meu irmão Se alegre na presença do Senhor Porque grandes coisas o Senhor fez E digo mais Grandes coisas o Senhor fará na sua vida Deixa eu repetir Grandes coisas o Senhor fará na sua vida O Senhor fará na sua história O Senhor fará na sua família Grandes coisas Deus fará Se você está passando por algum momento de luta Tenha calma e tenha paciência Grandes coisas Deus fará na sua vida E você vai chorar Mas não vai chorar de tristeza Você vai chorar de alegria Na presença de Deus E você vai poder dizer Como o salmista disse No Salmo 126 Grandes coisas o Senhor fez por mim E por isso estou alegre na sua presença O verso 4 diz assim Faz-nos regressar outra vez do cativeiro Senhor Como as correntes do sul Verso 5 Os que semeiam em lágrimas Cegarão com alegria Esse verso 4 fala sobre o cativeiro de Israel Quando Israel era escravo em terra estrangeira Porém eles foram libertos deste cativeiro E no verso 5 Confirma-se dizendo Os que semeiam em lágrimas Os que semeiam em lágrimas Cegarão com alegria Isso significa Que toda lágrima que você chorou Será transformada em alegria Toda lágrima que você chorou Deus transformará em vitória Nenhuma lágrima do crente fiel É em vão Toda lágrima que nós choramos O Senhor recompensará E o verso 6 confirma isso O verso 6 e último verso Do salmo 126 Nos diz Aquele que leva A preciosa semente Andando e chorando Voltará sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Os seus molhos Ou seja Deus está aqui Nos concedendo a garantia De que se nós Levarmos a preciosa semente Gemendo e chorando Sem dúvidas Voltaremos Com cânticos de alegria Voltaremos Com alegria Em nossas almas Por esta razão Minha amiga Se você tem chorado Se você tem Sofrido Se você tem Derramado As suas lágrimas Saiba Saiba Que aquele que leva A preciosa semente A preciosa semente É a palavra de Deus Andando e chorando Voltará sem dúvida Com alegria Trazendo consigo Seus molhos Os seus molhos Significa Os resultados Os resultados Das lágrimas Que você Chorou Quando nós falamos De lágrima A Bíblia diz No Salmo 30 Que o choro Dura Uma noite Inteira Mas A alegria Vem Ao amanhecer A Bíblia fala Que bem-aventurados São os que choram Porque estes Serão Consolados A lágrima Do crente Fiel Não é em vão A Bíblia diz No livro De Samuel Que havia Uma mulher Chamada Ana E diz A Bíblia Que ela tinha Uma rival Chamada Penina E esta rival Abusava Dela Zombava Dela Porque ela Não podia Ter filhos Ana Ana era Estéreo Ela não podia Gerar Filhos E Ana Andava triste Cabisbaixa Chorando A vida de Ana Só era Chorar Ela chorava De manhã De tarde E de noite Chorava O tempo Inteiro Ana Estava Muito triste Porque Tudo Que ela Queria Era ter Um filho Mas ela Fez Um propósito Com Deus Deus Gosta De Propósitos E ela Fez Um propósito Com Deus Se você Precisa De algo Da parte De Deus Faça Um propósito Com Deus E Ana Fez O propósito Dela Com Deus Qual foi O propósito De Ana Ela fez A seguinte Proposta Para o Senhor Senhor Tu me darás Me concede Para mim Um filho Me concede Aquilo Que eu estou Pedindo E quando Tu me deres Este filho Eu te Devolverei No teu Altar Este foi O propósito De Ana Existem Muitas Coisas Que nós Pedimos E esquecemos De fazer Um propósito Naquilo Que estamos Pedindo Você Você quer Tanto Esta Vitória Então Faça Um propósito Com o Senhor Cada um Tem O seu Estilo De propósito O estilo De propósito De Ana Foi este Deus Se tu Me deres Uma criança Eu Vou Te devolver Essa criança Eu Vou Doar Essa Criança Para Tua Obra Eu Vou Doar Esta Criança Para O teu Templo Para Que ele Seja Um Sacerdote Na tua Casa E Foi Isso Que Ana Fez Ana Engravidou De Samuel Deus Honrou O propósito De Ana Mas Só Que Ana Fez Esse Propósito Chorando Na Presença Do Senhor Ela Fez Esse Propósito Derramando As Lágrimas Aos Pés Do Criador E Deus Honrou A Fé De Ana E Concedeu Aquilo Que ela Tanto Pedia Que Foi Samuel O Profeta Quando Samuel Desmamou Ela Levou Samuel Para O Templo E Entregou Samuel Nas Mãos Do Sacerdote Para Que o Sacerdote Cuidasse De Samuel E Samuel Se Tornasse No Futuro Um Sacerdote Também Na Casa Do Senhor Deus Deus Aquele Que Gosta De Propósitos Experimente Fazer Um Propósito Com Deus Você Verá E Ele Responderá Você Com glória Com poder E com vitória A Bíblia Fala Também No Livro De Isaías Que Havia Um Rei Chamado Ezequias E Deus Usa O Profeta Isaías Para Dizer Que O Rei Ezequias Iria Morrer Então Ezequias Coloca O Rosto Dele Na Parede E Começa A chorar 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 E Derramar Lágrimas Na Presença De Deus Deus Escutou E Viu A Lágrima Do Rei Ezequias Deus Usa O Profeta Isaías Mais Para Profetizar Dizendo Ezequias O Senhor Viu A Tua Lágrima E Deus Te Acrescentará Anos De Vida Ei Minha Irmã Deus Viu A Tua Lágrima Escute Bem Minha Irmã E Meu Irmão Deus Viu A Sua Lágrima E Toda Lágrima Que Você Chorou Deus Transformará Em Alegria Quem Está Prometendo Isso Não Sou Eu Quem Está Prometendo Isso É A Palavra De Deus É Deus Que Está Prometendo Isto Para Nós Salmos Salmos 126 Versículo 5 Nos Diz Os Que Semeiam Em Lágrimas Cegarão Com Alegria Ou Seja Quem Chora Para Deus Deus Responde Quem Chora Para Deus Deus Honra A Fé Muitos Choram De Saudade Muitos Choram Porque Perderam Alguma Coisa Muitos Choram Porque Estão Com Raiva Muitos Choram Porque Estão Com Ciúmes Muitos Choram Porque Desejam O Mal Ao Próximo Muitos Choram Assistindo Um Filme Mas Aquele Que Chora Aos Pés Da Cruz Aquele Que Chora Em Oração Deus Responde A Lágrima Do Crente Fiel E Concede A Vitória E Concede A Benção E Concede A Honra E Concede A Promessa Que Foi Feita A Bíblia Diz Que Deus Não É Homem Para Que Minta E Nem Filho Do Homem Para Que Se Arrependa Todos Aqueles Que Choram Todos Aqueles Que Derramam As Suas Lágrimas Aos Pés De Jesus Receberá A Alegria A Paz Que Vem De Deus Por Isso Minha Irmã Se Você Chorou Ou Está Chorando Enxugue As Suas Lágrimas Porque Está Chegando Um Tempo De Alegria Está Chegando O Tempo De Cantar Na Tua Vida Está Chegando O Tempo De Você Contar O Seu Testemunho Você Vai Contar O Testemunho Que Deus Fará Na Sua Vida Você Vai Vai Diz Vai Maravilhas Que O Senhor Fez Na Tua História Te Prepara Porque Grande É A Recompensa De Deus Na Tua Vida Te Prepara Porque Grande É A Vitória Que O Senhor Vai Te Dar A Sua Lágrima Não É Em vão O Seu Gemido Não É Em vão Deus Entende As Nossas Lágrimas Cada Lágrima Que Nós Derramamos É Uma Frase Para Deus Cada Lágrima Que Desce Dos Nossos Olhos O Anjo Recolhe Esta Lágrima E Leva Até O Trono Do Pai A Bíblia Diz Em Eclesiastes Capítulo 3 Que Há Tempo Para Todas As Coisas Há Tempo De Chorar E Há Tempo De Rir Há Tempo De Plantear E Há Tempo De Comemorar Quem Sabe Você Viveu O Tempo Das Lágrimas Mas Está Chegando O Tempo Da Alegria O Tempo Da Honra O Tempo Da Conquista O Tempo Da Vitória Na Tua Vida Na Tua Casa Na Tua Família Receba Esta Palavra E Tome Posse Desta Mensagem Diga Eu tomo Posse De Todo Coração Desta Palavra Em Minha Vida Amém Minha Irmã E Meu Irmão Neste Momento Vamos Fazer A Oração Do Salmo 126 Vamos Clamar E Pedir Para Que Deus O Nosso Bondoso Deus Nos Conceda A Benção Do Salmo 126 Que Toda Lágrima Que Escorreu Dos Nossos Olhos O Senhor Transforme Em Vitória Em Bençãos Em Saúde Em Prosperidade Em Nossas Vidas As Nossas Lágrimas As Tuas Lágrimas Regou A Semente Da Fé E Vai Brotar Frutos De Esperança Frutos De Bençãos Na Sua Vida E Na Sua História Amém Tome Posse Desta Palavra Tome Posse Desta Mensagem Na Sua Vida Vamos Orar Feche Seus Olhos E Vamos Conversar Com Pai Soberano Deus E Eterno Pai Criador Dos Céus E Da Terra Aqui Na Tua Presença Nós Estamos Estamos Aqui Para Te Pedir Com Toda Humildade Para Pedir A Ti Senhor Porque Nós Sabemos Que Tu És O Único O Único Que É Onipotente Onisciente E Onipresente Tu Estás Presente Em Todos Os Lugares Tu És O Alfa E O Ômega O Princípio E O Fim Nós Entramos Na Tua Presença Oração O Salmo 126 Foi Lido E Queremos Senhor Tomar Posse De Todas As Bênçãos Do Salmo 126 Em Nossas Vidas Deus A Tua Palavra Diz Que Aqueles Que Choram Receberão A Vitória Que Aqueles Que Choram Receberão Um Alívio Aqueles Que Choram Diante De Ti Então Senhor Te Peço Pai Senhor Atende A Lágrima Da Tua Filha Senhor No Nome De Jesus Cristo Contempla A Lágrima Da Tua Serva Do Teu Servo Que Chorou E Te Pediu Esta Benção Toda Especial Na Vida Dela Tira De Nossos Corações Todo Medo Toda Ansiedade Tira Senhor Do Nossos Corações Tudo Aquilo Que Desagrada A Tua Presença Nós Te Pedimos No Nome De Jesus No Nome De Jesus Que Toda Mente Na Vida Desta Mulher E Deste Homem Caia Por Terra Agora No Nome De Jesus Espírito Santo Da Verdade Tu És Poderoso Tu És Majestoso Faz Aquilo Que O Médico Não Pode Faz Aquilo Que O Homem Da Terra Não Pode Faz Aquilo Que O Advogado O Juiz O Promotor Não Pode Espírito Santo De Deus Concede Um Abraço Na Alma Da Minha Irmã Na Alma Do Meu Irmão Senhor O Abraço Do Teu Consolo Pois A Tua Palavra Diz Que Nós Não Sabemos Orar Como Convém Mas O Teu Espírito Santo Intercede Por Nós Com Gemidos Inespremíveis Então Senhor Através Da Intercessão Do Teu Espírito Santo Eu Te Peço Senhor Por Tua Misericórdia Graça E Luz Transborda Os Teus Mistérios Transborda As Tuas Bênçãos Transborda A Tua Benevolência Sobre a Vida Do Meu Irmão E Da Minha Irmã Concedendo Vitória Para Que Ela Possa Testemunhar Das Grandes Bênçãos Que O Senhor Confirmará Na Vida Dela E Na Vida Dele No Nome Soberano De Jesus Cristo Aquele Que Morreu E Ressuscitou Ao Terceiro Dia No Nome Daquele Que Andou Sobre As Águas No Nome Daquele Que Curou Paralítico No Tanque De Betesda No Nome Daquele Que Curou A Mulher Do Fluxo De Sangue No Nome Daquele Que Multiplicou Os Pães E O Peixe No Nome Daquele Que É E Que Era E Que Arde Vim No Nome De Jesus Cristo De Nazaré Receba Sua Benção Receba A Sua Vitória Receba Em Graça Unção Confiança Fé Para Marchar Na Presença De Deus Com Autoridade No Nome De Jesus No Nome Poderoso De Jesus Nós Te Pedimos Ó Senhor Deus E Desejar Te Agradecemos Porque Tu És Fiel Para Nos Conceder A Vitória Toda Honra E Toda Glória Seja A Ti Entregue Desde Os Séculos Dos Séculos Amém E Graças A Deus Repita Comigo Essa Frase As Minhas Lágrimas Serão Transformadas Em Vitória As Minhas Lágrimas Serão Transformadas Em Bençãos No Nome De Jesus Eu Tomo Posse Das Bençãos Das Promessas Do Salmo 126 Na Minha Vida Na Minha Família Na Minha Casa No Nome De Jesus Cristo Amém Sinta-se Aliviada Aliviado Sinta-se Leve Sinta-se Como A Pena Leve Amém Esta É A Presença Do Espírito Santo Dentro De Você Vou Ficando Por Aqui Que Deus Abençoe A Sua Vida Grandemente Muito Obrigado Por Participar Deste Canal Compartilhe Este Vídeo Para Seus Amigos Se Você Não É Inscrito Inscreva-se Convide Seus Amigos Seus Parentes Para Se Inscrever Aqui No Canal Vamos Estar Sempre Orando Orando Os Salmos Orando Pelas Famílias Orando Pela Sua Vida Financeira Orando Por Sua Vida Sentimental Vamos Sempre Estar Fazendo Campanhas De Oração Propósitos De Oração E A Sua Vida Será Grandemente Abençoada Amém Porque Nós Somos Uma Família Uma Família A Família De Cristo A Família Dos Vencedores Amém Que Deus Te Abençoe Grandemente Sinta-se Abraçada E Abraçado Pelo Espírito Santo A Paz Do Senhor Jesus Esteja Com Você E Toda Sua Família E Lembre-se Você Nasceu Para Vencer E Viver Toda Promessa De Deus